Superdus Olha o seu rapaziada do corredor Superdus Vocês querem brigar né compadre Superdus É 5 minutinhos Pra rapaziada se divertir Superdus 5 minutinhos só É 5 minutinhos só Pra não machucar ninguém DJ Superdus 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 Olha só rapaziada do corredor Vocês querem brigar né compadre Segurança É 5 minutinhos Pra rapaziada se divertir 5 minutinhos só Superdense Rapaziada vamos bater de mão aberta Vai não machucar ninguém Vai não machucar ninguém Equipe Superdense É a melhor de todas Superdense 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 Equipe Superdense É a melhor de todas É o número 1